Bem-vindos ao Naive Investor, meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 20 de março de 2020 e esse é nosso episódio 552. Hoje, depois de muitos dias, eu resolvi olhar a empresa CVC, para dar um contexto, porque isso é significativo, no futuro talvez isso se perca um pouco, a gente está vivendo agora a epidemia do Covid-19, que já vem se desenvolvendo há quase três meses, começando na China e agora contabilizando sete mortos, infelizmente, no Brasil. E a CVC, por ser uma empresa de viagem, uma agência de viagem, já que a epidemia é altamente contagiosa e todos estão sem sair de casa, então, quiçá viajando, a CVC deveria, é de se esperar que ela tenha sido muito atingida nesse momento. Eu até peço desculpa por usar esse aplicativo, porque ele é meio pequeno, então não é muito fácil de visualizar, mas não é tão fundamental. Eu queria olhar a variação de preço, e é interessante que, de acordo com esse aplicativo aqui, ela subiu ontem 15%, mas, desse picozinho aqui, num preço mais alto, e acreditem, eu raramente fico fazendo esse tipo de análise, mas agora é o momento realmente de olhar isso, não é, como é que chama, análise gráfica e coisa e tal, não, é só ver uma variação total aqui mesmo. Então, caiu de 64,80 aqui no dia 27 de janeiro de 2019, ou seja, um ano e dois meses atrás, quase, caiu para esses 7,45, tem outras corretoras que falam 7,31, não faz muita diferença, né? Mas a queda aqui é de 88,50 até o momento. Ou seja, 90%, né? Então, definitivamente é a hora de dar uma olhada nessa empresa, porque quando a empresa cai 90%, é quase como se ela estivesse precificada binariamente, assim, ela vai falir ou não, né? A sensação que dá é meio essa, assim, se ela falir, simplificando, você pode botar um real ou um bilhão, você vai perder tudo, simplificando, né? Se ela se recuperar, você pode estar posicionando para ter um resultado muito bom. Eu comecei a buscar aqui os números de 2019, então, eu vou só falar um pouco. A dívida, bom, primeiro que o ano de 2019 não foi inteiramente reportado, relatado pela CVC, ainda não foi, vai ser dia 31 de março. A dívida da CVC, depois do terceiro trimestre de 2019, estava em 1,541 bilhão, tendo subido 140 milhões, 139, 136 milhões do ano de 2018. O passivo subiu de 5 bilhões para 5,5 bilhões. O patrimônio subiu também de quase 1 bilhão e 100 para quase 1 bilhão e 400. Então, as relações dívida sobre patrimônio aqui melhoraram em três trimestres. Agora está em 1,12, não é uma melhora gigantesca de maneira alguma, mas uma melhora. E também o passivo subiu de patrimônio melhorou aqui de 4,6 para 4. Vamos arredondar aqui. Também não é uma melhora imensa aqui, mas mais expressiva. Está bom. Tem muitas coisas atrás disso aqui. Primeiro que não são os números que eu investiria em circunstâncias normais. Para recapitular, a gente prefere empresas, por exemplo, nesse sentido aqui, como a Cirela, que tem um dívida subiu de patrimônio 0,44. Esse espectro entre 0 e 0,5 é o que eu realmente busco. E o passivo subiu de patrimônio aqui, 0,82, que eu procuro ficar via de regra abaixo de 1, como se possível. Agora, tem certas empresas que isso não dá para se aplicar. Por exemplo, a CVC, a primeira coisa que me vem à cabeça é se ela está carregando no passivo dela, os valores contratados. Então, um cliente chega e fala, olha, eu quero ir para a Disney daqui a seis meses. Porque a natureza também dessas empresas, as pessoas às vezes compram com bastante antecedência e a empresa carregaria no seu passivo isso. E eu fui olhar e, de fato, era isso mesmo. Tem esse fator aqui. Então, se você olhar aqui o passivo, esse valor mais alto aqui do passivo corrente, 2,176,000, se refere a contratos a embarcar antecipados de pacotes turísticos. Eu acho que é bem isso mesmo. É muito interessante, é muito fascinante pensar nisso, especialmente em momentos de mudança, mesmo que seja temporária, mas brusca, porque é importante colocar isso aqui, justamente para um momento como esse agora. Então, esses pacotes podem ser descontratados de alguma forma pelos clientes da CVC, eles podem cancelar, podem pedir reembolso. Não é claro para mim qual é a política da CVC e também legalmente qual seria o mínimo que ela é obrigada a ressarcir, esse tipo de coisa que acontece quando as pessoas desistem em massa do seu produto. mas é interessante. Outra coisa que é interessante ver como a dívida aqui subiu, não é um bilhão e meio aqui, não corrente, e 35 bilhões corrente. Agora, algo que foi interessante observar é que eles não utilizaram praticamente empréstimo bancário, e sim debêntures. Isso é muito importante agora, uma distinção que se torna mais importante ainda, porque, e isso parece bem claro aqui, eles não precisam pagar muito agora esse ano, até o fim de 2000, até o fim do terceiro trimestre de 2020, eles só têm que pagar 35 milhões aqui. Então, eles têm esse tempo para se equilibrar e ir pagando os debêntures com o tempo. O que eu acho é que não parece que eles estão a perigo, assim, iminente devido a esses empréstimos, pelo menos. Vamos olhar aqui, então, agora o current ratio, ou seja, a relação entre o ativo, corrente e o passivo. Acho que vale a pena parar um pouco e falar, coisa que não faço há um tempo, mas a metáfora é mais ou menos isso, você vai sair num dia, domingo você vai sair de casa cedo, vai passear, leva a sua família, e você leva um dinheiro no bolso, sei lá, esse dinheiro, você vai comprar lá um suco lá para os seus filhos e pagar o ônibus e pagar um sorvete, vai comprar alguma coisa para o seu livro, vai investir na sua educação, de repente você vai, enfim, você vai fazer tudo num dia, assim. Se você sair com exatamente o dinheiro que você vai gastar naquele dia, você pode ter algum apuro, às vezes, sei lá, você se perdeu, se machucou e está sem dinheiro para pagar aquilo naquele momento. Isso pode causar problemas, você pode ter que pedir dinheiro para um estranho, daí depois ter que ligar para essa pessoa, gastar um tempão para pagar, imagina as coisas que podem acontecer. Ou então você pode chegar e ver um livro raro que você estava querendo comprar há muito tempo, que vai te ajudar no seu trabalho e não está com dinheiro para comprar, ou seja, afetar o seu longo prazo. É uma metáfora meio simples, que é mais ou menos uma exposição de como a minha mente funciona, talvez, mas para uma empresa é mais ou menos assim, só que com 12 meses. Essa relação fala sobre a solvência dessa empresa em curto prazo. e nunca é bom você levar um real para cada real que você pretende gastar, porque coisas como essa que está acontecendo acontecem com uma certa frequência a cada 5 anos, a cada 10 anos, não mais que isso acontece acontece algo. E até é interessante como na economia americana se passa 12 meses, 12 anos sem algo assim de uma magnitude realmente grande como agora e vai ser interessante ver os movimentos. Beleza, então assim, vamos voltar ao current ratio aqui, então vai ser 5 bilhões e 20 8 27 5 bilhões e 27 milhões divididos por 3 bilhões e 363. o current ratio subiu e ele ficou quase muito quase no mínimo que um cara como Ben Graham diz exigir para empreendedor para investidores mais empreendedorísticos assim com um pouquinho mais de apetite pelo risco que seria 1.5 esse mínimo, ele fala 1.5 mas se você for defensivo exija 2 não estamos em 2 aqui outra coisa bem interessante aqui eu atualizei o market cap o market cap está em 1 bilhão 112 a gente eu não coloco aqui o networking capital o capital de funcionamento capital líquido de funcionamento eu sei que tem um nome mais mais típico no Brasil infelizmente ou felizmente sei lá eu sou eu leio muito em inglês essas coisas e tal deveria até parar não parar com isso mas ampliar um pouco mais para a literatura brasileira mas em português networking capital vamos ver como é que chama isso aqui networking capital em português eu já olhei isso várias vezes capital de giro líquido faz sentido beleza só é o capital de giro mesmo e aí não é a relação e sim a diferença então assim 5 bilhões e 27 menos 3 bilhões 363 1 bilhão 664 então eles tem esse capital ou tinham no fim de 2019 no fim do terceiro trimestre de 2019 1 bilhão 664 em capital de giro grana que eles teriam de sobra para eventualidade e a empresa inteira está valendo 1 bilhão 112 agora então isso é mais ou menos aquele aquele caso que o Ben Graham tornou o famoso tornou tornou quase que simbólico do de 1929 dos anos como esses anos 30 ali que são as net nets que a empresa está à venda por menos do que seu networking capital capital de giro líquido é uma situação muito incomum mesmo imagina aqui está colocada aqui eu estou aprendendo isso estou olhando isso agora a partir de agora junto com vocês eu tinha olhado isso aqui o vídeo travou quando estava gravando mas a partir desse current ratio eu estou aprendendo ao vivo aqui de novo tá bom vamos olhar a receita aqui do ano passado nove meses um quatrocentos e três para três trimestres então eu vou usar uma projeção muito simplificada e bem problemática para a CVC que é dividir esses três trimestres e multiplicar por quatro então seria um bilhão oitocentos e setenta por que que é problemática porque as pessoas viajam mais no quarto trimestre eu reconheço que elas viajam também no primeiro trimestre do ano e reconheço também que como receita se as empresas se as pessoas contratam isso antes isso aparece como receita antes do quarto trimestre então não importa tanto é interessante ver como cresceu essa tendência aqui mesmo descontando pela inflação acho que o crescimento foi significativo aqui desde 2015 esse ano tem dúvida nenhuma que vai despencar muito ok lucro líquido 152 aqui de novo divide por três multiplica por quatro e projeta sem levar extremamente a sério que seria 203 milhões beleza eu acho que eu tinha feito um errinho aqui interessante que até melhor não deixa eu machucar em preço tudo bem beleza finalmente o fluxo livre de caixa aqui fluxo livre de caixa vai ser o operacional nesse caso 247 mais o investimento que nesse caso é negativo porque eles investiram é é uma soma é aquela matemática meio de quinta série lá de quinto sexto ano é mais ou menos é menos 234 então 13 dividido por 3 multiplicado por 4 17.33 esse fluxo de caixa aqui é realmente nada encorajador nada não é porque você pode postar o lucro que você quiser mas por que o fluxo de caixa não expressa isso é uma pista é esse crescimento da receita então eles estão investindo em crescimento isso é bem comum quando você vê esse movimento aqui e esse é o cenário mais otimista claro os outros são assim está queimando caixa e não está dando resultado mesmo e ainda está mostrando lucro quando é ilusório por exemplo ok então é necessário fazer alguma alguma coisa aqui realmente está bem desatualizado isso aqui 197 nós temos 4 10 já temos quase 10 anos 3 anos 9 anos e 3 2 3 3 3 3 então o px 5.95 hoje especialmente net net né eu vou parar o vídeo aqui só para o vídeo não ficar gigantesco e volto em um vídeo a seguir caso você não vai ver o próximo vídeo só queria fazer a conclusão tradicional dos nossos vídeos agradecendo você por assistir esse vídeo se você não é assinante te convidar pense nisso tem esse botão de subscribe aí de assinar clica aí clica aí a gente vai ficar mais junto se você tiver alguma pergunta algum feedback especialmente você perceber erros na análise ou nas outras por favor deixe um comentário no vídeo muito útil muito bem-vindo e a gente se vê na próxima obrigado até já